Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje guris era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera dessa vez não é uma gameplay e sim pra relatar o que que tá acontecendo com o jogo pelo menos aqui pra mim e eu também preciso da opinião de vocês, na verdade não é uma opinião eu quero que vocês comentem se esse problema está acontecendo com vocês também galera se você não sabe, ontem aí no dia 19 saiu uma atualização aí pro Black Ops 3 no Playstation 4 foi mais ou menos quase 3GB, foi 2GB e 800 se eu não me engano até o momento eu não sei o que que foi que mudou nessa atualização se algum de vocês tiver o link que fala o que que foi que mudou mesmo que tiver em inglês, por favor deixem nos comentários que eu posso fazer outro vídeo falando depois mas piorou demais cara, piorou demais não sei vocês galera, mas eu não estou mais achando sala véi eu tô deixando o que tá rolando de fundo pra vocês que vai rolar um pouco da gameplay botei desde o começo quando tu coloca o jogo pra você ver que eu não tô botando corte no vídeo nessa hora eu tô procurando sala vai ficar rodando aí embaixo um tempo, o cronômetro, sei lá como é que se fala pra vocês verem que tá demorando demais cara demais pra achar sala e quando acha sala a sala tá injogável cara vocês vão ver, se você assistir até o final vocês vão ver depois eu vou acabar achando uma sala depois de muito tempo, vocês estão vendo aí que ainda não achou sala depois de muito tempo procurando consegui achar uma sala mas a sala estava injogável eu cheguei a jogar a partida depois não vai aparecer a parte que eu tô jogando só vai aparecer a parte que eu tô mostrando o ping pra vocês verem que quando eu acho a sala está ridiculamente não tá conseguindo jogar nada cara ontem no dia 19 meio dia mais ou menos antes dessa atualização eu tava conseguindo jogar de boa não sei se eles atualizaram só o servidor que não precisou baixar nada tava achando sala de boa 4 barra tava melhor parecia que os servidores não estavam mais sendo hosteados por servidores dedicados e sim por players tava bom tava dando pra jogar de boa até que saiu essa atualização pelo menos na hora que eu baixei era mais ou menos 4 horas da tarde eu não me lembro certinho que hora que era aí parece que eles eliminaram 100% os servidores do Brasil cara não sei se foi isso que aconteceu mas foi o que eu acho que aconteceu cara porque quando você se você prestar atenção ali na hora que tava procurando sala você vai ver que vai aparecer que não tinha nenhum servidor cara então quer dizer que brasileiro não tinha servidor nenhum e esse servidor que eu entrei é gringo cara tá bem complicado de eu gravar os vídeos tá bem complicado de jogar que é o mais importante eu quero jogar o jogo paguei aí 230 reais no jogo pra poder jogar tá bem complicado de achar sala e eu queria saber a opinião de vocês cara depois dessa atualização vocês tão conseguindo achar sala cara na minha experiência aqui cara não estou mais conseguindo achar sala e quando acha sala é tipo essa aí que vocês vão ver agora que vai começar a partida daqui a pouquinho cara e não é só essa gameplay cara essa gameplay tô dando como exemplo pra vocês botei desde o começo pra vocês não ver que não tem corte mas todas as salas estão assim cara tem horas que você acha uma sala que dá pra jogar que você fica 3 barra mas normalmente você fica 3 quer dizer você fica 3 não você fica 1 2 barra ping de 200 ping de 300 e assim está injogável cara o vídeo era esse cara espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like favorito pra ajudar a ligação do vídeo e do canal e me deixa um comentário o que vocês estão achando desse vídeo e também comente aí embaixo se você também está passando pelo mesmo problema que eu vocês estão vendo aí eu estou com o select apertado conexão está 2 barra eu vou apertar agora aí o botão pra aparecer o ping vocês estão vendo ali que meu ping está em 200 não está aquela oscilação igual que era nos servidores brasileiros mas do ping assim cara é impossível até deu um oscilado ele agora subiu pra 400 e tal mas está muito ruim de jogar galera então deixa nos comentários se vocês estão passando por esse problema beleza então no mais era isso galera vou me despedindo por aqui falou até mais e fui aí e e e e